O que é isso? É, meu irmão! É, meu irmão! Vamos aqui, ó! Pega essa! Por cima da quadra, de cintura! Bola, Bruno! Tá de trás, tá de trás! É isso! É, meu irmão, tô só de trás! É isso aí, Bruno! É, meu irmão! É, meu irmão! É, meu irmão! Que medo! Aí, moleque! Vem, segura essa luta, Bruno! É, Vitor! Valeu, Vitor! Valeu! Valeu! Valeu, Vitor! Valeu, Vitor! Valeu, Vitor! Valeu, Vitor! Vitor. Vitor! Valeu, Vitor! Valeu, Vitor! 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 Sérgio! Assim tá bom! Iaco! Deixa ele vir! É Vitor! Terceiro! Não vai! Deixa ele vir! Ele tá gravando! O que é? Não sei! Eu tô aqui! Eu tô dançando por lá! Quem é? Para Gabriel! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?